E toda vez que você sai, eu não me sei de estar E eu gostava tanto de você Sou FSS, FSS, FSS Já não me preocupe se eu não sei porquê Amor da minha vida, daqui até a eternidade Se eu quero ver, adeus é o raio Se o raio tem a ver com o bairro Manecção com a memória, ótimo Prefiro ser, essa metáfora quase ambulante Obrigado, galera aí de cima, tudo certo? Valeu